Olá, obrigado você que está nos assistindo mais uma vez, você que está pela internet, nos nossos perfis do Facebook, também tem a nossa página do Cubo Notícias no Facebook, canal do YouTube, o Cubo Notícias, também o Instagram e o nosso site, lógico, do Cubo Notícias. Por todos esses meios, você nos assiste, acompanha, confere as principais informações do Brasil, de Porangaba e região, sempre com as notícias que realmente lhe interessam, as mais importantes, os destaques do dia. Pois bem, para você, o nosso carinhoso abraço, sempre dando um abraço enorme para você que nos assiste, nos grupos, inclusive também pelas redes sociais, nos acompanhando. Um abraço carinhoso mesmo nesta quarta-feira, meio de semana, mais um final de mês, graças a Deus, que 2020 acabe logo, 23 de setembro de 2020. Hoje nós temos informações nacionais, temos uma notícia importante aqui que nós temos que dar para você, você precisa saber, analisar, parar, pensar, refletir sobre a situação do nosso país. Temos também notícias da região, tem notícia aqui que parece piada, mas não é. Temos também as informações de Porangaba, temos o nosso espaço do internauta, onde os moradores, os cidadãos nos procuram destacando os problemas da cidade, além do boletim do coronavírus para a região, os números da região e os números de Porangaba atuais. Os atualizados. Se você quer conferir tudo isso, continue aí com a gente, nesse jornal que mistura de tudo um pouco, bom humor, informação, reivindicação, cobrança, né? Tudo isso você tem com a gente. E a partir de agora a gente começa o Jornal ACN com essa notícia que, como eu disse, é uma informação nacional para refletirmos sobre a situação do nosso país. Uma situação que infelizmente não é boa, né? E o Brasil já chega a encostar nos 13 milhões de desempregados. São 12 milhões e 900 mil, quase 13 milhões de desempregados. É um dos maiores números já registrados. Nós tínhamos aí, lá em 2015, no final do governo Dilma, antes de sofrer o impeachment, 14 milhões praticamente de desempregados. Depois, com o governo Temer, houve uma recuperação. Foi para quase 11 milhões e meio, deu uma diminuída e agora está subindo tudo de novo. Vamos quase encostar nos... Se bobear, a gente vai encostar lá no patamar do governo Dilma, né? De 14 milhões. Porque agora nós já temos 12 milhões e 900 mil brasileiros desempregados, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O país encerrou o mês de agosto com 12,9 milhões de desempregados, quase 3 milhões a mais que o registrado no começo de maio. A informalidade voltou a ter alta após dois meses seguidos em queda. O Brasil encerrou o mês de agosto com 12,9 milhões, uma alta de 2,9 milhões, 2,9 milhões, quase 3 milhões a mais que o registrado em maio. É uma alta correspondente a 27,6% no período. É o que apontam os dados divulgados hoje de manhã pelo IBGE. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 82,1 milhões de pessoas, acumulando redução de 2,7% em relação a maio, quando esse contingente chegava a 84,4%. O país encerrou agosto com o maior número de desempregados desde que o IBGE começou a analisar o desemprego na pandemia. Como eu disse, antes da pandemia tivemos esse número aí assustador em 2015, de 14 milhões de desempregados. Com isso, a taxa de desocupação ficou 13,6%, a maior no acúmulo mensal desde então. Entre as cinco regiões do país, as maiores taxas foram observadas no Nordeste, maior taxa de desemprego lá de 15,7%, no Norte 14,2%, e aqui na nossa região Sudeste, 14%. Já as regiões Centro-Oeste tem 12,2% e Sul, 10%, tiveram taxa inferior à média nacional. O IBGE destacou que a região Sul foi a única a apresentar queda da população desempregada na passagem de julho para agosto. Ou seja, lá se contratou mais do que se demitiu. Bom, gente, a situação é preocupante. E hoje nós temos de manhã o dólar comercial quase encostando nos R$ 5,60. Porra! Tudo isso? O que torna atrativo para os produtores quererem vender a sua produção para o exterior. Por isso que falta arroz no Brasil, o pouco que tem é caríssimo, porque os produtores querem vender para fora, porque vender a dólar é muito mais lucrativo. Você vende hoje a um preço, recebe o dinheiro e amanhã o seu dinheiro já rentabilizou com a subida do dólar. Ou seja, a subida do dólar só interessa, só é bom para quem tem dólar na conta. Para nós, pobres brasileiros, cidadãos comuns, é ruim, viu? É ruim a alta no preço dos alimentos, da carne, do arroz principalmente, se deve justamente à falta do produto aqui no mercado nacional, porque os produtores, os patriotas... Os patriotas que elegeram outro patriota aí, né? Patriota demais! Os patriotas querem vender a dólar para fora. E o seu povo aqui, o povo brasileiro, que morra de fome. Matamos 30 mil, se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Né? Mas enfim, e agora desemprego aumentando, olha, a economia não está nada boa, e infelizmente temos uma perspectiva aí de uma piora na economia global com o retorno do coronavírus em vários países da Europa, também dos Estados Unidos. É um novo pico, ou uma segunda onda dessa doença, que já impactou também negativamente o mercado econômico global ontem, e que está impactando hoje, inclusive, com a alta do dólar. E no Brasil também, nós vamos falar daqui a pouco, quando falarmos do coronavírus, nós temos também uma elevação nessa taxa de contágio e de mortalidade pelo coronavírus, muito provavelmente em decorrência do feriado de 7 de setembro. A herança boa que deixou esse feriado para a gente, né? Sempre falei que o Brasil tem feriados demais. E está aí. Provavelmente pagaremos o preço, tanto na matéria de saúde, quanto na matéria econômica. Mas enfim, gente, falando em produção, que eu falei agora há pouco, produção rural, nós temos aqui um caso aqui da região, agora nós vamos para o nosso noticiário regional, de um jovem de 23 anos, que morreu soterrado por grãos de sorgo. Sorgo é um tipo de grão muito utilizado para a produção de ração animal, para alimentação animal. Muita gente conhece o sorgo como o milho zaburro. Bom, esse jovem de 23 anos, ele morreu soterrado por grãos de sorgo em Iaras, numa empresa em Iaras. Isso aconteceu ontem à tarde. Segundo o corpo de bombeiros, o funcionário entrou num barracão com acesso proibido para mexer numa máquina quando foi soterrado. O resgate chegou na empresa, que fica na altura do quilômetro 280 da rodovia Castelo Branco. Isso por volta das 15 horas de ontem. O corpo de Matheus Moreira Alves, ele foi a vítima, 23 anos, muito jovem o Matheus, foi encontrado perto das 21 horas, ou seja, só cerca de seis horas depois, de acordo com os bombeiros. Oito bombeiros trabalharam no resgate com a ajuda de cinco tratores para retirar os grãos que ficaram sobre o corpo do Matheus. O corpo dele foi localizado cinco metros abaixo do sorgo, foi levado ao Instituto Médico Legal IML de Avaré. Uma tragédia, infelizmente, gente. Uma tragédia realmente muito triste. 23 anos apenas. Bom, outra morte trágica, mas também, foi uma morte trágica, mas também, é, é uma coisa que você para para avaliar, você pensa assim, pô, mas esse cidadão, que provavelmente, através da palavra, cobra o exemplo das pessoas, que a palavra realmente diz que as pessoas devem ser, devem ter uma conduta mais ilibada, né, mas quem deveria dar o exemplo não deu, e acabou se dando mal. Um pastor de 56 anos, pastor, pastor, provavelmente, um cidadão que pertence e que é a favor da família tradicional, do conservadorismo, típico cidadão de bem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pois é, esse pastor de 56 anos, ele morreu, uma tragédia, mas ele morreu numa casa de prostituição. Não, você está inventando uma história. Você está inventando uma história. Eu não sou mentiroso. Na madrugada de sábado. É, o pastor foi no inferninho. Literalmente falando, e se deu mal. Segundo a informação divulgada pela polícia civil ao G1, o pastor estava desacordado quando chegou ao local. Os amigos disseram à polícia que foram com o pastor a boate, ponto conhecido em Assis por ser uma casa de prostituição, e um tempo depois sentiram a falta dele. E o viram ao lado da piscina, recebendo massagem cardíaca de uma pessoa desconhecida. Ele foi socorrido ao pronto atendimento de Assis, mas não resistiu. A polícia civil realizou a apreensão dos aparelhos celulares do pastor e dos amigos que estavam com ele. O delegado de plantão ainda determinou que a boate fosse periciada e que o corpo do pastor fosse submetido a exame toxicológico e dosagem alcoólica. Em pesquisa nos sites de notícias da região de Assis, chegamos à identidade do pastor. É esse que você está vendo aí do lado. O senhor Lázaro Pérez Gonçalves. O pastor que gostava de um inferninho. E que, infelizmente, veio a óbito, provavelmente, por afogamento. Mas as causas estão sendo todas investigadas. Pastor, não devia estar nesse lugar, né? Não devia. Gente, a Polícia Federal foi acionada em Tatuí. FUDEU DE VEZ! Para investigar um mistério. 1.600 quilos, ou seja, mais de uma tonelada e meia de trigo, desapareceram do depósito do CEA GESP lá em Tatuí. É, trigo, um cereal caro. Principalmente, é um dos cereais mais vendidos pelos produtores lá para fora. Porque vai a preço de dólar. Pois é, a Polícia Civil de Tatuí passou o caso para a Polícia Federal de Sorocaba sobre uma investigação do desaparecimento de mais de 1.600 quilos. 1,6 mil toneladas de trigo que estavam no depósito do CEA GESP de Tatuí. Até trigo estão roubando. Ó, tá chegando, tá chegando naquilo lá que eu sempre falo aqui. O Brasil tá se tornando uma Venezuela. Tão começando a roubar comida. os preços dos alimentos básicos disparando nos supermercados. Especialistas dizendo que esses alimentos podem faltar nas prateleiras num futuro não muito distante. E daí o pessoal já começa a roubar a comida, roubar trigo. Segundo a polícia, 15 pessoas entre funcionários e produtores que utilizam o local devem ser ouvidos na investigação nesses próximos dias. A CEA GESP informou que a unidade de Tatuí possui capacidade de armazenamento de 100 mil toneladas em sua maioria de grãos. Diariamente recebe uma média de 1 mil e 500 toneladas por dia. 1,5 mil toneladas por dia. Não estamos falando de 1,5 toneladas. Nós estamos falando de 1,5 mil toneladas. É muito cereal. Mas dessa quantia já se verificou que 1,6 mil toneladas de trigo que estavam no depósito sumiram. Ou seja, praticamente a estocagem de um dia. Mais do que a estocagem de um dia. Do que o armazenamento de um dia. 1,6 mil toneladas de trigo. Para onde foi tamanha quantidade de trigo? O produto é avaliado em cerca de 2 milhões de reais. E para se furtar essa quantidade de 1,6 mil toneladas de trigo precisava de 55 caminhões de transporte. Caminhões carreta. Após identificar a diferença na quantidade de trigo armazenado, a companhia de entrepostos abriu um procedimento de apuração interna e também acionou a polícia civil para registrar o boletim de ocorrência que repassou para a polícia federal. Pode-se tratar de um crime de evasão de divisas, né? Enfim, a Cia GESP informou que um cliente foi afetado, mas que não entrou em contato para regularizar a situação. A empresa informou ainda que aguarda o resultado da investigação para tomar as medidas judiciais cabíveis. A empresa disse que presta serviços normalmente aos clientes e reforçou o compromisso com a transparência e prestação dos serviços aos clientes e à população. Como se furtaram 55 caminhões de trigo 1,6 mil? Eu não falei 1,6 toneladas. 1,6 mil quilos. 1,6 mil toneladas, aliás. Né? Se em algum momento eu falei 1,6 mil quilos aqui, foi engano, tá? Me desculpe, mas fazendo retificação aqui. é 1,6 mil toneladas. 55 caminhões de trigo. É, gente. Brasil é um país onde acontecem coisas descabíveis. Bom, gente. Vamos agora com o nosso boletim do coronavírus. E nós temos aqui algumas informações que corroboram que houve nos últimos dias um aumento no número de casos em decorrência provavelmente do feriado que o pessoal quis aproveitar, né? Pegar sol na bunda, lá na praia, né? Pois é. Após cinco semanas de queda consecutiva na média diária de mortes e de contágios também no estado de São Paulo, esse cenário foi interrompido. Segundo os dados apurados pelo jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, a média diária de mortes na última semana epidemiológica no estado encerrada no dia 19 foi de 194, uma alta de 8% em relação à semana anterior. Na comparação com os últimos 14 dias, porém, ainda há ligeira queda de 1%. Integrantes do centro de contingência do governo paulista demonstraram preocupação com essa interrupção da queda, mas disseram que ainda é possível confirmar, não é possível confirmar, aliás, até o próprio governador João Dória disse que não é possível confirmar a relação com a aglomeração do feriado de 7 de setembro. Então, o que foi? Bom, gente, o interior também teve um registro de aglomeração maior no feriado de 7 de setembro com a migração de pessoas de cidade para cidade. Em Guareí, por exemplo, registro de novos casos positivos e os números voltaram a crescer, são números de casos registrados antes menores, agora nós voltamos, Guareí já viveu um momento conturbado, uma linha no crescimento de casos do coronavírus que já foi alta, um pico alto, chegou a manter uma certa estabilidade, um pequeno recuo e agora novamente Guareí registra um pico de novos contágios. 11 casos confirmados em 24 horas em Guareí, dados confirmados ontem pela prefeitura. com esse número o município chega a 397 casos e 6 mortes. Onde mais nós temos aqui problemas e nesse caso aqui, gente, até dá para a gente colocar um gráfico que tem atualização até o dia 19. Tatuí também, veja por esse gráfico uma nova crescente, um novo pico de contágios em Tatuí que também registrou um movimento absurdo no feriado. A Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Epidemiológica de Tatuí notificou nas últimas 24 horas um novo óbito para o Covid-19. 50 casos positivos em 24 horas e 185 novos casos suspeitos. Foram 200 casos descartados neste período. Essa informação é de ontem à noite. Divulgada ontem à noite. O novo óbito é de uma mulher de 78 anos que estava internada no hospital particular de Tatuí. Os novos casos positivos são de 17 homens e 33 mulheres. Tatuí que estava registrando também há duas semanas uma estabilidade do número de casos, como você pode ver gráfico da Prefeitura atualizado no dia 19 registrando mais um pico. Pode-se dizer que é a segunda onda? Se bem que a primeira nem terminou. O Brasil também não tem Ministério da Saúde. Tem um Ministério militar sem nenhum corpo técnico de pessoas especializadas na saúde. são militares. O que militar vai entender de saúde? Merda nenhuma! Desculpe! Bom, gente, está aí. Tatuí 2.574 casos positivos de Covid-19. Onde mais nós temos aqui informação? Bom, daqui a pouco a gente fala sobre os números da região. Por hora, os números atualizados do coronavírus no Brasil. O Brasil tem 138.174 mortes. 138.174 mortes confirmadas até as 8 da manhã de hoje. Levantamento do consórcio de veículos de imprensa. desde o balanço de ontem às 20 horas dois estados atualizaram seus dados Goiás e Roraima. Na terça-feira às 20 horas o balanço indicou 138.159 mortes 809 em 24 horas. Com isso a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 707 óbitos. Uma alta de 4% em relação aos dados de 14 dias atrás. E o que é mais preocupante gente o que é mais preocupante eu vou até dar mais uma checada aqui. Em outubro nós temos outro feriado dia 12 de outubro feriado nacional vai cair numa segunda-feira mais um feriado prolongado. E aí como é que vai ficar o nosso país? Porque o pessoal não vai respeitar a maioria não vai infelizmente. Se tiver calor ainda lascou. E depois nós temos as eleições as eleições onde a justiça eleitoral que poderia ter nesse ano tornado o voto facultativo não não continua voto obrigatório você vai ter que pegar fila vai ter que enfrentar aglomeração para votar para escolher os nossos representantes políticos pois é aí não tem pandemia para favorecer o sistema não existe a pandemia não existe o risco de contágio não existe o cuidado com a saúde vai ter álcool gel vai ter caneta ah não a pessoa tem que levar a caneta porque nem a caneta eles vão dar nenhuma caneta de um real eles não dão vamos lá vamos votar né escolher os nossos representantes vamos com os números do coronavírus na região Tatuí 2.605 casos 64 mortes Itapetininga 1.542 casos com 62 mortes Boituva 913 casos com 18 mortes Itapeva 670 casos com 11 mortes Capão Bonito 643 com 19 mortes Serquilho 589 com 13 mortes Tietê 548 com 17 mortes Itararé 432 casos com 17 mortes Guareí registrando como eu disse 11 casos em 24 horas na cidade de Guareí olha a alta aí 397 casos com 7 mortes Angatuba 286 com 7 mortes São Miguel Arcanjo 278 com 10 mortes Muri 274 com 10 mortes Pilar do Sul 241 com 3 mortes Ribeirão Branco 226 com 5 mortes Tapiraí 171 com 3 mortes Cesário Lange 167 com 5 mortes Itaberá Cesário Lange está em estabilidade graças a Deus Itaberá 155 com 2 mortes Guapiara 125 com 10 mortes Bernardino de Campos 106 com 3 mortes outro município que está há um bom tempo graças a Deus com estabilidade com estabilidade mas é um município pequeno que contabilizou casos demais mas felizmente chegou agora a estabilidade Campina do Monte Alegre 95 casos e 1 morte Ribeirão Grande 95 casos 2 mortes Jumirim 80 com 1 morte Lambari 65 com 1 morte Sarapuí 57 com 1 morte Taquarivaí 54 casos Nova Campina 34 com 3 mortes Timburi 20 com 1 morte River Sul River Sul 13 com 1 morte Quadra 8 casos Óleo e Bom Sucesso Itararé contabilizam 7 casos Laranjal Paulista 857 casos com 6 mortes Avaré 651 com 17 mortes Conchas Conchas está no top 3 da região de Avaré infelizmente 274 casos com 7 mortes Piraju 271 com 7 mortes Itaporanga 218 com 5 mortes Itaguaí 197 com 1 morte Paranapanema 169 com 1 morte Pereiras 168 com 1 morte Cerqueira César 150 com 6 mortes Taquarituba 120 com 3 mortes Itaí 92 casos Fartura 85 com 2 mortes Sarutaya 65 com 3 mortes Manduri 56 casos Iaras 54 com 2 mortes Arandu 38 com 5 mortes Torre de Pedra 25 com 2 mortes Águas de Santa Bárbara 24 com 1 morte Barão de Antonina 23 casos Tejupá 17 casos e Coronel Macedo com 11 casos e 2 mortes Coronel Macedo que ficou meses e meses com um único caso que infelizmente evoluiu para óbito de umas duas semanas para cá disparou o número de casos lá em Coronel Macedo Pois bem gente esses são os números do coronavírus na nossa região números de Porangaba daqui a pouco aqui no Jornal ACN para você números atualizados ok nós temos aqui infelizmente números crescentes né que estavam numa tendência de estabilidade nos últimos dias mas que infelizmente voltaram a crescer bom gente mudando de assunto mas ainda no nosso noticiário regional nós vamos colocar a imagem na realidade eu nem vou falar sobre o assunto eu vou deixar o vídeo que o cidadão nos enviou né é o Adalberto Torquato lá de Conchas registrou as imagens e nós vamos assistir juntos aqui como é que está a situação da administração conchense vamos lá bom dia boa tarde pessoal é o Adalberto aqui eu vim novamente aqui na quadra da Coab 2 porque há um mês mais ou menos eu fiz um vídeo onde eu mostrei o portão jogado no chão aqui e pedi para as autoridades consertar eu estou voltando aqui agora porque eles realmente consertaram eu queria agradecer ficou muito bom o conserto viu aí dá para vocês verem ficou bem chumbadinho tá vendo olha que legal com arame eu acho foi a própria população que deve ter consertado aqui o portão porque sinceramente agradecer aí ao prefeito e ao pessoal da manutenção pelo belo serviço que fizeram aqui aí a hora que um portão desse cair em cima de uma criança que a gente sabe como é criança criança sobe no portão balança vamos dizer que a culpa é da população tá bom só para deixar mostrar para vocês deixar bem claro e agradecer novamente também aos vereadores aqui da Coab 2 tá que aqui tem representante na Coab 2 e a gente sabe que agora as eleições estão chegando e eles vão voltar novamente bater palma para vocês aí na portão para pedir voto tá então só para vocês lembrarem ali do outro lado como eu já tinha mostrado o mercado do prefeito que não passa aqui na porta então não vê né com certeza ele não passa aqui ele não vê isso mas a gente mostra para ele e aí ele manda consertar ai que bonitinho que ficou parabéns aí administração 40 tá pela manutenção que a gente pediu no portão aqui tá uma boa tarde para todos vocês aí pois é gente vendo essas imagens aqui a gente fica desolado né ao ver os nossos municípios abandonados no trato de coisas tão básicas dinheiro vindo dinheiro indo e trabalho não se vê isso em vários municípios e em conchas é bem evidente esse tipo de de conduta né é dinheiro chegando para isso para aquilo né aí o prefeito falando que os recursos são escassos amparado pelo presidente da câmara que adora ficar dando uma puxadinha ali né e nada se vê de novo em conchas aliás o que se vê de novo são buracos são problemas na saúde são problemas estruturais da cidade mesmo em administrações anteriores onde havia também muita reclamação a população não via tantos problemas problemas básicos fáceis fúteis para serem solucionados simples conchas entrou num grau de abandono acho que sem precedentes nunca a população aqui na região inclusive até antes sempre falava nossa conchas está uma cidade tão arrumadinha tão bonitinha tão bacana e hoje você vai para conchas ou você conversa com alguém que foi ah eu estive em conchas nossa a cidade lá está abandonada o que será que está acontecendo lá está acontecendo uma administração mas enfim nós estamos mostrando aqui problemas que nós sempre mostramos sempre mostramos os problemas das cidades da nossa região né a pedido dos moradores e principalmente mostramos problemas da nossa cidade de porangaba como vamos mostrar agora aí vem falar não mas se mostrar esses problemas não vai prejudicar nenhum candidato na eleição não sei não sei sinceramente eu não sei espero que não né porque cada um é cada um nós temos aí três candidatos diferentes disputando a prefeitura né não temos o atual prefeito Luiz Carlos Vira Sobrinho tentando uma reeleição não porque ele não queira porque querer ele quer queria é porque a justiça realmente né não permite tá inelegível então não é porque ele não quer é porque ele não pode mas nós temos aí candidatos diferentes dele então não sei se vai atrapalhar ou não mas nós estamos fazendo o que sempre fizemos esse esgoto aqui transbordando é no bairro que é esquecido durante quatro anos e no ano eleitoral o pessoal lembra de vez em quando pra fazer uma visita lá né pra fazer visita lembram mas é o bairro dos Nunes fica lá na rua João Machado Alves então nós estamos mostrando problemas que sempre fizemos nosso trabalho de mostrar os problemas até porque nós temos que cobrar da atual administração nós temos que cobrar dela até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro de 2020 a partir da zero hora de 1º de janeiro de 2021 nós vamos cobrar a nova administração seja o prefeito que for eleito por isso eu estou mostrando esses problemas aqui e não quero nem saber se é ano de eleição ou não não tenho nada a ver com isso o cidadão comum também não tem nada a ver com isso até creio que a grande maioria vai votar porque é obrigado a votar porque senão não votaria né segundo a moradora que nos enviou essas imagens esse esgoto essa passagem de esgoto lá na rua João Machado Alves depois de uma pequena chuva que foi uma chuva torrencial ficou transbordando há dias também que mesmo quando não chove o esgoto apresenta essa tampa de bueira apresenta problemas provavelmente a passagem de esgoto ali está entupida os moradores também nesse trecho da rua João Machado Alves falam que é um um odor péssimo um odor horrível não é um problema da prefeitura é um problema da Sabesp eu falei da prefeitura que a administração esquece os bairros porque realmente esquece a situação do asfalto aí a boca de lobo toda entupida a volta da boca de lobo também toda danificada enfim a administração o poder público esquece de muitos bairros considerados bairros de periferia ou seja não é periferia no sentido pejorativo não é bairro bairro criminalizado não é periferia no sentido periférico ao entorno da cidade no entorno do município não é o bairro central no centro geralmente nas ruas centrais se dá aquela bela maquiada né quando está muito esburacado joga uma camadinha de asfalto antes da eleição e reza para que a base que não trocaram porque tinha que trocar porque sempre afunda reza para que aquilo lá dure pelo menos até o dia das eleições porque depois se afundar o cidadão já está eleito mesmo e povo que se lasque que volte a cair no buraco mas os bairros periféricos em torno da área central ficam assim abandonados com sujeira aliás tem tem varredor de rua lá no bairro dos Nunes está tendo higienização das ruas lá a prefeitura está mandando equipe de limpeza lá não no bairro dos Nunes pelo que me falaram não e pelo que se vê aqui na boca de lobo tem bastante sujeira a população tem que colaborar tem que colocar o lixo nos sacos coloca a população até coloca uns não uns realmente jogam direto no chão tem gente mais educada mesmo mas se você coloca vai lá o cachorro e rasga o coletor de lixo ele não é catador de lixo ele é coletor tem que se respeitar o coletor de lixo então ele vai lá ele recolhe na medida do possível o que dá para ele recolher o resto é o varredor que tem que limpar e aí se não tem em varredor vai para onde quando chove a sujeira para a boca de lobo para dentro do esgoto ou seja a população tem que colaborar o poder público tem que fornecer o serviço que promete fornecer e respeitar os tributos pagos pelos cidadãos portanto esse problema de esgoto de limpeza provavelmente cabe a Sabesp a manutenção na boca de lobo no asfalto ali prefeitura mas aí a Sabesp então peço encarecidamente a Sabesp de Purangaba que sempre nos atendeu quando solicitamos que providencie uma solução imediata para para esse pessoal aí da rua João Machado Alves lá no bairro dos Nunes enfrentando sérios problemas com essa galeria aí com essa galeria de água de esgoto sabe sei lá o que é mas provavelmente é de esgoto porque a reclamação dos moradores é de um mau cheiro tremendo e há crianças circulando nas ruas brincando nas ruas num período de pandemia né bom mais uma reclamação também de moradores nós já publicamos essa ponte também indo para o bairro dos Nunes é aquele negócio se afasta um pouquinho do centro você começa a perceber os bairros periféricos em torno de Purangaba abandonados o que já é uma vergonha Purangaba ainda ter uma vergonha coletiva de várias administrações inclusive não estou colocando a culpa em uma só de várias é uma vergonha coletiva das administrações que passaram nas duas últimas décadas aqui que não fizeram ou não fizeram uma ponte de alvenaria uma ponte de concreto no perímetro urbano de Purangaba ah mas é caro fazer uma ponte mas você faz uma ponte de alvenaria para o resto da vida depois não precisa ficar gastando dinheiro para dar manutenção a longo prazo você vai economizar o dinheiro da manutenção numa ponte de madeira agora vai ter que fazer manutenção aqui porque essa guarda da ponte ali na rua João Nunes Diniz que liga o centro ao bairro dos Nunes aliás a a a a a a a a a ao bairro dos Nunes né pois é precisa de manutenção porque quebrou aproximadamente há um pouco mais de dez dias já já né há um pouco mais de dez dias essa essa guarda caiu não se sabe se algum veículo bateu se alguma pessoa danificou o que que aconteceu mas ou se foi a própria madeira podre que caiu problema de falta de manutenção que fez a guarda da ponte cair daí os moradores passam por essa ponte sem a guarda de proteção é um local onde várias pessoas inclusive transitam a pé vários pedestres passam por ali porque o bairro dos Nunes é um dos mais populosos fica próximo da área central de Porangaba muitas pessoas vêm até Porangaba do bairro dos Nunes transitando a pé ou de bicicleta precisam passar encostados ali porque o resto da ponte é reservada para passagem de veículos e correm o risco de sofrerem um acidente está aí mais um problema apresentado para o departamento de obras da prefeitura que até agora também não tomou nenhuma providência sobre o ponto de ônibus sequer começou a tomar providência sobre o ponto de ônibus que fica perto do trevo de Porangaba na rodovia Benedito de Oliveira Vaz próxima rotatória ali de Porangaba o ponto que está ameaçando cair um ponto de ônibus onde o abrigo está ameaçando cair com telha madeira podre e tudo mais sobre a cabeça de usuários até agora nada aí aí a gente tem que votar nas eleições aí você tem que colocar a sua a sua vida a sua saúde em risco em detrimento a escolha de um representante público aí você vai lá escolhe o representante público você se preocupa em dar o seu voto a ele e ele sequer se preocupa se você vai cair numa ponte sem guarda ou se vai cair um ponto de ônibus com telha e madeira e madeira podre em cima da sua cabeça e você vai morrer essa é a consideração que o sistema tem com o cidadão bom gente vamos aos números do coronavírus os números aqui de Porangaba números atualizados pois é gente nós temos uma novidade nesses números que não é uma novidade muito boa esperamos que em breve esse número aí que nós vamos citar por último seja descartado 37 casos confirmados se mantém o número de casos confirmados se mantém também o número de recuperados 36 recuperados ainda temos um caso ativo de coronavírus em Porangaba 48 casos monitorados pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas 462 casos já foram descartados o número que não é bom que nós não tínhamos no último boletim que é cedido para o jornal OACN para o Cubo Notícias pela diretoria pela diretoria de vigilância sanitária aqui de Porangaba a qual agradeço pela consideração e pela informação 3 casos suspeitos nós temos aí 3 casos suspeitos aguardando o resultado de exames vamos esperar que esses 3 casos sejam negativados portanto 37 confirmados mantém o número aí de confirmados e mantém o número de recuperados o que é importante o nosso município não registrar novos casos não ter um um pico expressivo de contágios isso é importante bom gente essa foi a edição do nosso jornal OACN de hoje agradeço pelo seu carinho pelo seu pelo seu acesso pela sua audiência e na sexta-feira tem mais para você continue acessando o nosso site para ter aí as principais informações forte abraço e até a próxima